Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estarei mostrando a rotina da tarde, minha rotina da tarde para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa teu like se você gostou, se inscreva no canal para não perder outros vídeos que serão gostados. Então pessoal, acompanhem a minha rotina da tarde. Bom, eu cheguei da escola, almocei e agora eu vou ficar em casa. Então, eu já lavei a louça e agora eu vou organizar a casa. Acompanhe o vídeo aí. Tem uns pratos aqui que eu vou colocar aqui. Aqui tem umas louças, como vocês podem ver. Eu vou colocar em cima do outro prato, tá? Esperem aí. Aqui, vou colocar aqui em cima. Eu sempre coloco o blush durante a tarde. Agora eu vou arrumar a mesa aqui e colocar essas panelinhas aqui. Com muito cuidado, né? Isso. Aqui. Vou mandar a panela. Isso. Agora eu vou arrumar o resto da casa, né? E é isso. Já já volto. A casa está um pouco bagunçada, como vocês podem ver, né? Vamos arrumar isso então para ficar mais bonito. Esse casaco aqui, vamos guardar. Para não ficar aqui, né? Vou colocar no quarto. Bom, vamos tirar daqui. Essas bolsas. Aqui. Vou dar pra lá. Vamos tirar daqui também. É difícil que podemos deixar aqui. O dinheiro não podemos deixar aqui. Vamos guardar na carteira. A TV caindo. Assim, tem uma melhorada. Bem melhor. E aqui, as cadeirinhas. Uma visita. Senta aqui. Senta aqui. É isso aí, pessoal. A rotina. Minha da tarde. Agora, eu vou escutar um pouco de rádio. Eu gosto muito de escutar rádio. Vocês gostam também? Eu gosto muito. Então, vamos escutar a rádio, né, pessoal? Fica o rádio. Colocar uma música. É muito bom escutar música. Música é terapia para a nossa mente. Quando nós não sabemos o que fazer, é nela que expressamos o nosso sentimento. Muito legal. Eu adoro música. Adoro viagem. Agora, vamos organizar o quarto. Porque já está ficando... Já são quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. E logo chega a tardinha. E logo chega a noite. Hora de descansar. Então, vamos lá comigo. E aqui está o quarto. Está meio pregunsado, sei, né? Mas, vamos arrumar. A casa está urbada. Aqui. Sobe um pouco para cá. Sinta. Deve ser. Um sofazinho, né? Rosinha. Poltrona. O meu guarda-roupa. O meu notebook. Só que isso. Um tablet. Não é lugar. Aqui em cima. Bom, o Sinta também é melhor. O Sinta é mais organizado, né, pessoal? Nossa casa. Agora. Vamos lixar, né? Estou com muita fome. Pessoal. Para o Noite da Tarde. Eu tenho rosca. Como eu falei para vocês. Roscas. Dantes. Vocês gostam. Biscoito. Muito bom, né? Então, vamos aqui. Delicioso. Gosto muito. Gosto muito. Então, vamos... Tomar um café também. Vamos colocar para esquentar. Ficar mais xícara. Muito bom. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.